Mais 27 atletas olímpicos vão receber a Bolsa Pódio. A lista com os nomes foi divulgada nesta quarta-feira no Diário Oficial. São competidores do atletismo, boxe, da canoagem, ginástica artística, lutas associadas, maratona aquática e da vela. A Bolsa Pódio apoia atletas com chances de disputar medalhas olímpicas e paralímpicas. E o valor vai de R$ 5 mil a R$ 15 mil.